O que eu estou falando é o Fimbo Winkah, dá pra sentir no meu saco, esse é dos grandes. Para com isso, você está me deixando nervoso, uma hora teria que levar. Não é sua leve, você sabe disso, é o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer, será a voz da razão? Gente, é só um papo sobre o levo, é uma estrada mesmo. Ele quer dizer que o Fimbo Winkah está aí galera, o último inverno dos invernos, dá pra sentir no meu saco. É, a gente ouviu, se forem pra casa, tentem ser rápidos, e também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. Como foi a viagem pra Ivo? Dá uma privacidade pra eles. O menino descobriu que é gigante, não precisa de um interrogatório. Brog, você sabia? Ah, a gente sabia que a Fae era a última guardiã dos Jotnar em Midgard. Por isso fizemos uma chave. A intenção era restaurar o equilíbrio de poder. Depois que o Thor ficou surtado com o martelo. Mas parece que no fim, ela escolheu outro caminho. Ela escolheu o bom... Vocês. Vocês dois. Deve ter percebido que era a melhor chance dos gigantes não sumirem. E agora, eu acho que isso é com vocês. Quem diria um jovem Jotun com a gente o tempo todo. E o filho de Laufey, a justa. Eu já devia ter imaginado. Eu já devia ter imaginado. Eu já devia ter imaginado. Mime, como chamou a mamãe? Laufey, a justa? Você conheceu ela? Nunca tive o prazer. Laufey era um rumor espalhado dentro de Asgard. Uma guerreira giganta que frustrou muito os planos dos deuses Aesir. Libertando quem seria escravizado, alimentando quem passaria fome, enfim, era o mais nobre dos estorvos. Thor ficou extremamente frustrado, porque nunca a encontrou para lutar. Quando fui aprisionado, vivia me perguntando o que houve com ela, quem ela se tornou. A sua linhagem é um tanto singular, rapaz. Quando fui aprisionado, me lembrar o que houve com ela. Bom dia, perfeito. Não. Uau! Finalmente em casa Parece que faz um século É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda já é um avanço Hora de descansar Vou dormir o inverno todo Tá bom, isso serve Durma Nem precisa pedir O que foi isso? Seu árvore Vem, eu vou sair A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL